E durante esse período de quaresma, em que os fiéis católicos comemoram a paixão de Cristo, aumenta o consumo de peixes. É que, como manda a tradição, a gente até comentou na reportagem, muita gente deixa de comer carne vermelha. Carnaval é alegria popular. É celebrar o momento no carnaval e refletir sobre ele na quaresma. E é nesse período que os fiéis católicos se preparam para comemorar a paixão de Cristo. Passou janeiro, fevereiro e chegamos em março. Período de carnaval, mas a data que realmente nos interessa é o dia 6 de março. É a quaresma que segue pelos próximos 40 dias e só termina no dia 19 de abril. E é um período muito importante, principalmente para os católicos, onde não entra carne vermelha. E é esse período que faz também movimentar e levantar a estima de quem trabalha com a venda de peixes. E o Fernando, ele não apenas vende, mas ele dá dicas de como comprar e preparar aquele prato delicioso para aproveitar esses 40 dias. Eu sou uma cliente que não entendo de peixe e eu vou lhe confessar que gosto. Mas não sei nem o que fazer e confesso que eu não tenho muito tempo a preparar não. Dá uma olhada para você ver nesse filé. É um filé de peixe lombo de linguado. Não existe espinha, não existe nada. Prontinho para você levar no forno ou na churrasqueira. E é maravilhoso. Não existe espinha nenhuma, viu? Fernando não está empolgado à toa, não. Os 40 dias de quaresma, que tem como ponto alto a Semana Santa, representam um aumento de quase 50% no movimento desta peixaria em Aracatuba. O nosso Natal. E a gente trata muito bem o cliente, porque depois do Natal o cliente volta ainda a comprar com nós. Aqui, Dona Eunice e o marido, garantindo o peixe. Eles contam que durante os 40 dias que precedem a Semana Santa e a Páscoa, eles se dedicam à reflexão. E com o tempero dela, o peixe não dura nem dois dias. Ah, lá em casa quase não rende, né? Tem um peixe. Come bem o peixe. Gosta de um peixe. Ela cozinha bem o peixe? Cozinha bem. Cozinha bem. Hoje o senhor vai levar o quê? Estou levando um casco do... Barbado. É um Barbado? É um Barbado. Barbado fica bom com o quê? Eu passo ele de molho só. É. Tempera bem, né? Nossa, um coentinho. O Fernando foi atender uma cliente, mas deixou a gente vendo aqui esse peixe. E eu fico pensando, caramba, eu sei que peixe é saudável, mas a que ponto que ele tem tanto nutriente assim? Para tirar essas dúvidas, vem comigo, a gente vai conversar com ela, que é a Karina Pugliese, nutricionista. Peixe é saudável, mas ele é indispensável para a nossa nutrição? O peixe, ele é uma proteína de alto valor biológico que a gente fala, né? Então, seria indispensável, respeitando, é claro, o paladar de cada um. Tem até alternativa para quem não gosta muito de peixe. Então, aí a gente parte para a parte de ovos, a carne branca, varia muito, né? Assim, algumas pessoas têm essa facilidade de aderir ao peixe na sua alimentação normal. Outras pessoas já não gostam, gostam de determinadas, de outras fontes de proteína. Então, a gente precisa aprender essa individualidade de cada um, né? Respeitando isso.